Vamos continuar então o desafio. Vamos tentar resolver aqui agora os tipos de infecção dada a nova parte da políndia que a gente tem. Tá certo? Bom, é... Vamos pegar esse caso... Ah não, primeiro vamos retomar os casos que a gente viu antes. Então a gente vai voltar na verdade pro caso da... da Marta, certo? Então no caso da Marta, a gente viu que ela tem Yellow Tongue, não é isso? E a gente se perguntou se a gente poderia fazer Blood Test. Não foi? E aí, com esses novos dados que vocês têm estatísticos vocês conseguiriam definir melhor se vale a pena ou não fazer Blood Test? Bom, na verdade no caso dela não precisaria nem dos dados estatísticos, né? Talvez. Porque... Bom... Yellow Tongue acontece em todos os casos tanto de Byte Deficit quanto de Bacterial Infection. Então a probabilidade acaba sendo igual, né? O que vocês tiveram novo não muda muito. Se souber quantos dias você tem razão se souber quantos dias isso ajuda, né? E as estatísticas de mortalidade etc. ajudam a decidir se eu faço o exame ou não. Tudo bem? Agora vamos retomar o caso do... desse Arnal Eyebrack certo? Em que eu analisei o que o que que daria errado né? Se eu estivesse... Não, o que que poderia acontecer se eu estivesse errado. Agora com os dados que vocês têm da parte 2 eu pergunto pra vocês neste caso eu poderia considerar o tempo para tomar uma decisão o tempo em que cada coisa aconteceu eu poderia olhar meus dados e considerar o tempo e dizer assim ah, baseado no tempo eu consigo decidir entre um e outro como é que eu usaria o tempo pra decidir? É, exatamente não, não não é quer dizer não é nem tanto quanto quer dizer pode ser quando começou a dor mas tem uma forma também que eu posso acelerar o tempo é o seguinte se for uma infecção porque pode ser infecção viral ou bite-deste concorda? se for uma infecção viral ele morre em 8 dias mas ele começa a perder os membros em 5 concorda comigo? então eu posso esperar pra ver se ele começa a perder os membros tá certo? né? e eu evito o exame de sangue porque o exame de sangue é 20% de mortalidade perder um membro pra um zumbi tudo bem é parte dos negócios é job business é, acontece certo? entenderam? eu tô mostrando pra vocês quando você quando você diz assim ah, eu vou fazer um um sistema de diagnóstico todas as coisas como é complexo o negócio e olha que eu limitei eu criei um sistema abstrato que eu limitei o número de variáveis imensamente tá? é por isso que eu falei pra vocês na aula passada que a gente começou a tentar fazer um sistema só pra só pra quando o cara tem dor no peito e a gente tentou fazer os caminhos pra ver até onde ia e a gente não consegue mais terminar porque aqui eu limitei o número de variáveis agora imagine quando você tem N variáveis possíveis tá certo? inclusive que eu não coloquei aqui mas psicológico o cara pode estar com algum problema e tá achando que tá com dor no peito na verdade não tem nada aí acontece também é tá esse caso aqui que é o chest pain e e o dedo mindinho é tremendo né que são dois sintomas mas eu acho que esse a gente já consegue ver com os novos dados que poderiam ser duas doenças simultâneas né a gente poderia considerar duas doenças simultâneas tá bem? só que agora vamos ver um caso mais complicado é língua yellow tongue and member loss o que que pode ser? viral bacteriana? pode ser byte déficit e viral? pode ser não apareceu aqui mas devia aparecer é pode ser byte déficit e bacteriana? pode também então pode ser um monte de combinação né? eu posso considerar o tempo? eu vou deixar eu deixo vocês olharem o slide lá com os tempos eu posso considerar o tempo? quem pode me dizer? então eu vou dar alguns casos e vocês vão me dizer o que que vai ser tá certo? se eu observar a língua amarela ficar amarela e a perda de membros no mesmo dia qual dia? no dia que eu observei a língua amarela eu observei que o cara perdeu o membro certo? não tinha nada aí um dia a língua fica amarela e ele perde o membro simultaneamente o que que pode ser? viral e bacteriana? exatamente tem que ser viral e bacteriana por quê? porque a bacteriana faz ele ficar com a língua amarela no primeiro dia e as duas juntas fazem ele perder membros no primeiro dia sabendo que os dois aconteceram simultaneamente né? é o único caso em que eu tenho os dois no primeiro dia aí eu sei que ele tá com os dois tá tudo bem? e... ah, eu já escrevi o que que é que droga tudo bem se eu perder o membro dez dias depois da... da... da língua amarela né? do yellow tongue concordam comigo que é bite deft e bacteriana infection né? porque é... olha só se fosse só bacteriana infection tá? ele não perderia o membro tudo bem? se fosse só bite deft ele perderia o membro cinco dias depois da língua amarela não acho que eu tô usando estatística certo gente? mas às vezes é... eu tenho que trabalhar com essa... né? então ele perderia cinco dias depois tudo bem? mas se ele tiver o bite deft e o bacteriana infection ele no primeiro dia ele teria a língua amarela e aí no décimo dia ele teria o member loss certo? vocês entenderam? tá então isso é só pra dar pra vocês a ideia né? dessa dessa questão do do é... do... de como é complicado o médico eu vou só mostrar uma coisa por alto que a gente vai ter uma aula pra aprofundar tá certo? que é é... o que que o que que acontece na prática né? no... no universo dos médicos tá? como é que se lida com esse tipo de problema tá certo? então no universo dos médicos o problema como a gente já tava adiantando né? eu tinha falado pra vocês sobre todo aquele negócio do evidence-based medicine sobre a possibilidade de achar os sintomas diretos ou não vocês lembram dessa história? né? então eu tava aqui lembra que eu falei olha tem coisas que são óbvias eu encontro direto mas tem coisas que eu tenho que ir analisando né? as coisas que eu tenho não é? pra poder saber o que que o paciente tem né? é... então as vezes nem sempre ela tá sentindo é... alguma dor por exemplo o que que eu posso fazer? é o exercício que a gente fez hoje né? é... então agora aí eu falei sobre medicina baseada em evidências lembra? que eu falei sobre a história de... de... de que a gente pode é... é... usar estatísticas como a gente usou aqui né? e na verdade eu poderia até dar pra vocês estatísticas mais precisas mostrando é... quanto aumenta a probabilidade se ele tiver isso quer dizer eu fiz uma coisa muito simplória tá? os médicos eles tem ferramentas mais sofisticadas a gente vai ter uma aula só pra mostrar isso pra vocês como é que é em detalhes tá? é... mas o que eu quero falar pra vocês agora é só que nos sistemas computacionais a gente usa muito tá? e eu tenho alunos trabalhando com esse tipo de coisa é... raciocínio modelo de raciocínio causal e probabilístico certo? o que quer dizer isso? quer dizer o seguinte basicamente como vocês viram a gente tá trabalhando com causas e efeitos né? isso causa aquilo né? e com probabilidade né? estatística basicamente qual a probabilidade? bom os sistemas mais antigos o mais conhecido e famoso é o MISIN né? ele tentou fazer isso usando regras eu não vou entrar em detalhes eu só tô dando uma visão geral tá? depois aí tem uma aula que eu vou mostrar isso em detalhes então o MISIN é um sistema antigo ó esse artigo foi publicado em 84 vocês terão uma ideia? mas o sistema é mais antigo do que isso e a ideia é que você tinha um terminalzinho lá e você ia respondendo algumas perguntas que o sistema fazia ah qual a idade que a pessoa tem não sei o que tá? você dava respostas sobre exame de sangue não sei o que tá? tá? é... e o sistema então ele dava pra você as possibilidades de diagnóstico usando também estatísticas ele dava a chance né? de o cara ter isso do cara ter aquilo do cara ter aquilo e como é que ele e ele inclusive conseguia e como é que ele fazia isso? ele usava regras tá? então você tinha lá se ele tem isso que é um pouco que vocês tentaram fazer aí no modo de vocês eu tô imaginando né? você tentar estabelecer se tem isso e não tem aquilo e não sei o que e é no primeiro dia e é não sei o que e note que ele tinha probabilidades de arco né? porque não existe certeza né? bom é... e o interessante do mais sim é que como ele era é... como ele era aqui ele tá dando a prescrição o que que deveria tomar o medicamento e tal então ele era baseado numa base de conhecimento que tentava mapear o conhecimento médico né? e tinha uma uma máquina de inferência que pegava esse conhecimento a gente vai estudar isso como isso é representado como é que a máquina é pra ficar ajudando o paciente então eles já começaram a se pensar dessa maneira por ser baseado em regras o mais sim ele conseguia explicar você pode dizer explique ele conseguia explicar o que ele tava fazendo tá? outra técnica que se tentou usar bastante é uma árvore de decisão tá? isso se usa na medicina e alguns sistemas computacionais tentam representar isso você vai criando ramos né? na verdade no fundo o sistema de decisão ele não é uma árvore ele é um grafo mas você pode pegar o grafo e transformar numa árvore né? replicando caminhos tá certo? tá? por exemplo sei lá se um teste lá negativo pode estar aqui num ramo aqui e num ramo no outro lugar da árvore então replicando caminhos você consegue criar uma árvore tá? e aí você consegue usar pra tomar decisão tem modelos probabilísticos é uma outra coisa que se usa bastante tá certo? o Tennessee One que eu vou mostrar pra vocês é um sistema que tentou fazer isso ele pegou um especialista e o cara tentava dizer assim se o cara estiver tossindo qual é a chance de ele ter uma dessas coisas? aí tinha lá as probabilidades e tinha também tinha um sistema inverso quantas pessoas têm tuberculose e tosse aí também tinha e ele também tinha essas probabilidades combinadas se a pessoa tiver tossindo não aí aqui tem um outro sintoma né? e ele combinava sintomas também se tiver tossindo e tiver com outra coisa aí as chances mudam e ele ia fazendo assim tá? a gente também tem as redes causais a ideia é tentar estabelecer uma rede conectando causas né? onde você vai achando o próximo sintoma a próxima coisa e você vai ligando as coisas até você chegar no que você acha que a pessoa tem tem também redes beisianas eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma rede beisiana não? é um modelo estatístico né? e onde você estabelece um certo estado e você estabelece uma probabilidade não é? de fazer uma transição para um outro estado né? e a gente vai a gente vai falar um pouco sobre isso eu vou dar uma breve introdução do que é uma rede beisiana e a gente vai ver como é que o modelo é feito mas tem também é as redes de Markov você pode são dois modelos estatísticos que você pode usar para representar é um modelo usando essas probabilidades você quer criar uma rede de possibilidades de caminhos e você quer dizer as probabilidades de ir para os caminhos aí você usa isso certo? aqui novamente eu estou só passando por alto tá? e eu queria deixar registrado que depois eu vou entrar em detalhes também mas hoje eu não vou falar em detalhes sobre a enfermeira porque eu falei muito do médico ou enfermeiro ou enfermeira eu falei muito do médico e nesse livro que é um dos nossos livros que vai ser basicamente do texto ele fala uma coisa muito interessante que eu acho muito importante que a gente não presta atenção às vezes o pessoal da enfermagem é quem tem mais contato com o paciente fica mais tempo na frente do paciente e é quem tem mais condições de observar o que está acontecendo tá? e é por isso que depois a gente vai ver aqui padrões e coisas também ligadas à área de enfermagem vou convidar uma pessoa para vir falar para vocês também mostrar algumas coisas como é que isso é usado beleza? eu vou encerrar essa parte porque eu queria agora